Antes de Jason, o seu trabalho não está terminado. Usa minha voz e viva novamente! Faça com que eles não entendem, Jason. Faça com que eles se livrem de como a chapa do medo! Ah, eu estive longe das minhas crianças por tempo demais. Fred vs Jason. Eu vou ter matado só alguns deles, mas a culpa foi minha. Deveria saber que você não é capaz de parar de matar, Jason. Serei o seu pior pesadelo, Jason. Ainda não, Jason! Serei o seu pior pesadelo, Jason. Serei o seu pior pesadelo, Jason.